Olá, como está você? Tudo bem? Bem-vindo a mais um informativo da Rede Liberdade. Eu sou Murilo Guimarães e vou comentar com vocês hoje o assunto mais importante do dia, que não poderia ser outro a não ser a decisão no STF de anular todos os julgamentos presididos pelo ex-juiz Sérgio Moro, ex-juiz e ex-ministro da Justiça do governo fascista, né? Isso é uma vitória muito grande, vamos comentar daqui a pouco. Antes eu vou lhe pedir para você nos seguir nas redes sociais. Nós somos Rede Liberdade BR no Facebook e no Twitter e somos Rede Underline Liberdade no Instagram. Também estamos aqui no YouTube, se você estiver assistindo no YouTube, curta o canal, aliás, siga o canal, aciona o sininho para receber as notificações e nas redes e aqui no YouTube compartilhe os nossos vídeos aí pelos seus amigos, nas suas redes de WhatsApp. Nós temos uma programação interessante, temos aqui informativos às terças-feiras com a Letícia San Lorenzo, quinta-feira estou eu, Murilo Guimarães, e aos sábados nós temos entrevistas e temos o Boteco da Rede Liberdade e muita coisa nova está vindo por aí. A propósito, nesse sábado nós vamos ter uma entrevista com a Ildegar Angel, então vai ser bem interessante, fique ligado e nos acompanhe aí nesse trabalho aqui pela internet, né? E o São João, como é que está aí o São João de vocês? Eu resido atualmente em Lisboa, Lisboa não tem... Tem a Festa dos Santos, né? Que começa exatamente no dia 12 com Santo Antônio e vai, acho que já teria acabado agora com o São João, não sei se alcança o São Pedro, mas é quase um mês de festas, muita sardinha na brasa, no pão e vinho, né? E aí, com você, como é que foi o São João estar dentro de casa? Deixe aí um comentário contando o que você fez, como é que curtiu, se teve com as famílias, se conseguiu dançar um porrozinho dentro de casa. Vamos partilhar um pouquinho dessa saudade, né? Que no fundo é uma enorme saudade que a gente está das festas juninas. Bom, hoje eu estou aqui para comentar, claro, a decisão do Dilmar Mendes, né? Que acabou por ampliar para todas as decisões anteriores do Moro, todas as decisões do Moro relativamente ao Lula, aos processos do Lula, ou seja, todos os processos contra o Lula que eram presididos pelo Sérgio Moro, ganharam agora a nulidade, ou seja, deixaram de valer e, eventualmente, eles podem recomeçar, na primeira instância, com outro juiz em outra circunstância, né? Dada a fragilidade das provas e a própria argumentação do Dilmar, como a gente vai ver daqui a pouco, Eu acho muito difícil prosperar uma queixa contra o Lula nas mesmas bases. Como eles não conseguiram criar novas provas, então a gente pode ter aí como quase certo que o Lula já não volta a ser processado nem pelo sítio de Atibaia, que é uma história absolutamente terrível, né? Boa noite, Terezinha! Uma história sem pera em cabeça, nem pelo Triplex lá, o grande apartamento Triplex do Guarujá, que não dá um contrato de Covaxin, né? O nosso... Não dá um contrato o quê, meu Deus? Não dá um décimo do que o contrato com a Covaxin vai acabar valendo no final das contas para nós. Bom, o tema hoje é Lula, mas ele vai acabar ampliando-se para a gente falar de tudo mais. Eu vou pedir para o Adriano colocar uma foto linda que o Lula postou há pouco tempo, há menos de uma hora, no seu Twitter, e a mensagem dele ali sobre esta decisão histórica do Gilmar. Eu acho que é histórica, e aí a gente vai começar a comentar. O que o Lula coloca? É histórico, e sim, é histórico. Defesa de Lula entregue em mãos a certidão do julgamento que confirmou a parcialidade de Moro nos processos contra Lula. Parabéns, Cristiano Zanin e Valesca Martins, que são os advogados principais do Lula, por acaso, marido e mulher um do outro, né? Parabéns, presidente Lula. Foi postado pela equipe Lula, está aí a hashtag equipe Lula, e a foto, como sempre, é do Ricardo Stuckert, que vai ser aí o fotógrafo mais importante da nossa era, né? Interessante. Aí a gente tem o Lula e a Glaze, e ao lado, o Zanin e a Valesca. Eu acho uma foto muito interessante, porque a presença da Glaze, ela diz muito, porque representa o partido, né? Dá aí a dimensão política desta decisão, no sentido da liberação do Lula, a completa liberação do Lula para as eleições do ano que vem. Portanto, desculpem, a presença da Glaze, ela representa... Gente, um minutinho aqui que eu vou tossir. Desculpem. Voltei. A presença da Glaze sinaliza, não é? Esta prontidão para a eleição do Lula. Terezinha comenta, Moro despencou geral, só falta ser processada. Érica Marena, que suicidou o Caú, meu amigo Luiz Carlos Cancelier, reitor da UFC SC. Lula foi solidário à família de Cancelier. Com certeza, Terezinha. Eu sinto muito. Eu acho que todos vão cair mais cedo ou mais tarde. Eu penso que é isso que eu acho, né? Vamos começar a conversar, então. Essa decisão do Gilmar, eu a interpreto sob o ponto de vista de um representante das elites brasileiras. O Gilmar Mendes, ele não é uma pessoa qualquer, né? Ele tem, ele é mato-grossense, é um homem que é um empresário, descende de uma família ligada ali aos negócios do Estado. Ele é um homem de poder, não é? Ele é uma elite do poder político também, uma elite política do seu Estado. E no Brasil, ele assume este lugar. O seu lugar, o seu ponto de partida, né? Da sua fala, das suas atitudes, das suas decisões, é este de representante de uma certa elite. Uma elite liberal, né? Uma elite ligada ao agronegócio, ligada ao negócio da educação e do direito. É uma equipe, desculpa, é uma elite que tem o poder decisório nas mãos em diversos âmbitos do judiciário brasileiro. Então, realmente, não é uma pessoa qualquer. Não é, por exemplo, uma pessoa que se possa imaginar que tenha algum nível de petismo, não é? Que tenha algum tipo de... Não diria consideração, porque ele tem consideração pelo Lula, mas ele não tem afeição pelo Lula e nem pelo que o Lula representa. Ele tolera o Lula, não é? Boa noite. Então, o que eu acho é que essa decisão do Gilmar, ela sinaliza a pactuação dessas elites em nome e em torno da candidatura do Lula. Isso me parece ficar claro. Ou seja, a partir de agora é dado, concreto, que o Lula será candidato à presidência no ano que vem, não com apoio direto, não em coligação com essas elites, mas tolerado por essas elites. Ao que tudo indica, elas compreenderam que, para retirar o Bolsonaro, que é o efeito perverso, o efeito colateral do golpismo dessas mesmas elites, é preciso ter um candidato eleitoralmente imbatível, eu não diria imbatível, mas eleitoralmente forte o suficiente para pôr em risco uma reeleição do Bolsonaro, que já não interessa às elites. Na semana passada, comentando aqui a autorização do Senado para a privatização da Eletrobras, que também passou na Câmara, eu mostrei a listagem daqueles que votaram contra, e tinham muitos tucanos ali, muita gente que não era esperado que elas estivessem naquela lista. Já era um sinal de que eles estão encurralando o Bolsonaro num canto, digamos assim, num canto de parede, num gueto político, e isso, para mim, a decisão do Gilmar hoje é uma confirmação a mais desta minha impressão. Isso, vamos dar uma olhada agora no teor, um pedacinho do teor desta decisão do Gilmar, e aí eu trouxe para cá hoje um link da Carta Capital, que aí vai aparecer daqui a pouco, em que nós vamos ter... Eu poderia trazer, gente, aliás, eu não poderia trazer porque eu não sou assinante de nenhum deles, mas eu trago sempre aqui links da mídia progressista, ou pelo menos da mídia ligada, que não tem vergonha de se dizer de esquerda. E aí a Carta Capital de hoje, às 18h32, colocou, Gilmar Mendes estende suspeição a todos os casos de Moro contra Lula. Então, reparem que é uma decisão, favorável ao Lula, mas ela é muito mais uma decisão contrária ao Moro. E aí a gente começa a pensar o Moro enquanto símbolo, porque o Moro, ele foi a ferramenta, ele foi o agente para implantar o golpismo, para consolidar o golpismo. Ele abre as condições para a eleição do Bolsonaro e antes, com a Lava Jato, ele ajuda a se consolidar no Brasil o discurso antipetista. Então, o Moro, ele foi um agente importante, útil, e a gente não pode imaginar que até pouco tempo atrás, as elites contavam com ele também no governo Bolsonaro. Então, o Moro, ele é um símbolo do erro dessas elites, da mão pesada demais. E, portanto, me parece que, com esta decisão, o que fica como mensagem é minimamente o deixar para trás uma estratégia que não foi boa, não foi bem pensada, não foi inteligente e pode significar a abertura de uma nova fase para essa direita liberal, neoliberal, como se preferir. pensando a IDEM, PSDB, e aqueles partidos que acabam por orbitar em torno desses dois. E aí fica a incógnita. Qual é a incógnita? A incógnita é para onde irão esses partidos que nós chamamos de centrão. E aí a gente vai ter que acompanhar essas movimentações, mas, ao que tudo indica, eles vão orbitar, em grande parte, em torno do Lula, pensando aí o PSDB, do Kassab, como representante maior desta oligarquia partidária. Que bom, Elí, te querer tirar a Bolsonaro. Nunca desprezei o voto da burguesia na minha luta. É numa situação dessa que o diálogo faz a democracia prevalecer. Eu compreendo, Terezinha, e concordo, só que é isso que eu vou argumentar. Até que ponto a gente pode chamar isso de diálogo, essas pactuações da elite, elas ocorrem não numa mesa com o Lula, mas eles ocorrem num contexto, num cenário, apesar do Lula. É o que tem ao Lula. Está entendendo? No sonho deles, era para não ter nenhum nem outro. Como não deu para eles criarem uma terceira opção, que eles temam em chamar de terceira via, ou a opção neoliberal, melhor dizendo, não foi viável, não se mostrou viável, eles agora têm que, pelo menos, permitir que o Lula se candidate. E, certamente, eles estão torcendo para que algo aconteça até lá, a fim de que eles possam sustentar um nome neoliberal mais consistente. Eu vou pedir ao Adriano para descer um pouquinho a matéria, para a gente ler um trecho da... que não é um acordo, mas da decisão do Gilmar. Desce mais um pouquinho, olha. Aí, olha. Pode aumentar a tela, por favor, Adriano, que eu vou... É aqui. Segundo a decisão de Gilmar Mendes, que acolheu a demanda dos advogados, abre aspas, diversos dos fatos ocorridos e que fundamentaram a decisão pelo reconhecimento da suspensão são compartilhados em todas as ações penais, como os abusos em conduções coercitivas e na decretação de interceptações telefônicas, o levantamento de sigilo da delação premiada do Antônio Paloccio Filho com finalidades eleitorais em meio ao pleito em curso naquele momento, entre outros. Ao conceder a extensão da suspeição, o Gilmar mencionou o respeito à isonomia e à assegurança jurídica. Fecha aspas. Bonito, né? Mas quem não sabia disso em 2017, 2018? Quem não sabia? Gilmar? Gilmar votou favoravelmente, né? Relativo a essas decisões, boa parte delas, né? O STF era lavajatista até pouco tempo. O que mudou? Entende? Nós não podemos falar em diálogo, nós podemos falar em circunstâncias, em força das circunstâncias e em oportunismo. Porque, no fundo, não deu certo. Eles imaginaram, as pessoas odeiam PT, a gente vai prender o Lula e o povo vai achar que o Lula é bandido mesmo e vai ficar por lá, a gente vai poder espizinhar, e vão fazer um governo neoliberal com um presidente popular que fala a língua do povo, que é amado, idolatrado, é o mito do povo, e eles vão fazer a boiada passar. Eles não contavam com... Aliás, eu acho que eles contavam, mas o que eu acho que eles não contavam é que o Bolsonaro teria a inteligência política de referenizar exército e de referenizar, inclusive, essas forças neoliberais que estão com ele, não é? Então, o que espertamente o Bolsonaro e a sua trupe fez, não diria espertamente, diria milicianamente, foi cobrar a fatura, não é? Ah, nós demos a você o gato agora, pois agora você tem que pagar pra gente. A mentalidade e a ação política do Bolsonaro é miliciana o tempo inteiro. Tanto o Onix, o Lorenzoni, ameaçando Luiz Miranda, é uma fala muito miliciana, digamos, não é? E, assim, o que me parece é que eles perderam o controle porque Bolsonaro mobiliza essas forças subterrâneas, não é? E como ele não tem limites morais, ele simplesmente não tem limites, ele vai pra onde for. Chegou um momento que aquilo ficou insalubre pra essas forças da direita tradicional brasileira. E, principalmente, eles não têm a mínima garantia de conseguirem reaver poder se Bolsonaro continuar na presidência por mais quatro anos. Porque aí, essa extrema direita, ela vai se consolidar como alternativa à direita. Ela vai pro... O grande período da extrema direita é esta. É você criar um apagamento da direita tradicional. É as pessoas passarem a compreender como um bolo só tudo que tiver à direita de um Bolsonaro, por exemplo. Então, ninguém presta. De FHC a Dilma, ninguém presta. E o Bolsonaro ele é muito eficiente em criar esta mentalidade de seita, não é? E, então, ele, de certa forma, agiu muito inteligentemente. É o que eu penso. O que é as elites que ainda comandam esses lugares de poder? Por exemplo, o STF. O Bolsonaro, por enquanto, ainda não tem o STF. Quem é que tem o STF? A burguesia agrária, a burguesia industrial, essa Fiesp, essa galera que comanda as mentalidades que estão assentadas no STF hoje. O que é que o Bolsonaro quer implantar lá? Milicianos neopentecostais, basicamente, não é? Então, por enquanto, essa elite ainda dominando esse espaço de poder, o que é que ela está fazendo? Tentando limpar o rastro de sujeira que ela própria deixou. Ela está manuseando o Estado para refazer o caminho que ela própria passou e começar em, digamos assim, simbolicamente, voltar a 2010. É tentar eleger o Lula e ver o que eles podem tentar daqui a quatro anos. Esse é o plano deles, né? Terezinha. Verdade, usei diálogo, mas é isso mesmo que você esclareceu. Custei entender quando o Preste, depois de ver Getúlio entregar Olga aos nazistas, apoiá-lo, apesar de ser outra situação. Obrigado por nada, Terezinha. É porque, infelizmente, a democracia no Brasil, embora seja representativa, mas a gente está... Era esse ponto que eu queria encaminhar. Pode me colocar na tela, Adriano? Que eu queria encaminhar a partir de agora com vocês. Uma vez que a direita está usando os meios institucionais que tem para permitir que o verbo é esse, que o Lula concorra em 2022, o que cabe ao Lula? Isso dá garantia da eleição do Lula? Não. A gente não pode ser ingênuos de pensar que o Bolsonaro ainda não tem um fôlego de recuperação. Além do que, a gente não pode também ser ingênuos de pensar que essa galera bolsonarista manobra como ninguém as redes digitais, né? Esses WhatsApps todos, ainda estão todos ativos, eles têm ali a faca e o queijo na mão para começar a assombrar a classe trabalhadora mais confusa. E eles podem ter um discurso de recuperação econômica ano que vem. Aquela decisão do Senado com os votos do Serra e tal, de alguns outros PSDBistas, me fez pensar que eles vão fazer uma crítica à direita ao Bolsonaro. Ou seja, o próximo a ser criticado e abandonado depois do Ricardo Salles será o Guedes. Ou seja, vamos fazer uma crítica à direita. Olha, esse neoliberalismo não é bom. Nós somos melhores em aplicar a agenda neoliberal do que eles. É o que resta enquanto discurso eleitoral. É falar de reforma, de privatização e dizer nós faríamos melhor. Eles não souberam fazer. É isso que eles devem preparar à direita. Então, essa será a narrativa. Nós somos melhores gestores do que ele. Temos mais racionalidade do que eles. Erramos como vocês erraram. Acreditamos na lisura de Bolsonaro. Nós erramos. Fomos enganados pelo mesmo ser vil que é o Bolsonaro. Mas aqui, confiem que nós sabemos como gerir. Não acho que eles vão entregar ao Ciro esta grande tarefa de convencer o eleitorado e de que ele é o melhor gestor do que o Guedes. O Ciro pleiteia essa vaga, mas eu não acho que ele vai conseguir em função mesmo da própria organização da plataforma eleitoral baseada em reformas neoliberais. Pode ser que o Ciro fique ali num limbo de uma terceira via que não existe. Por quê? Porque o discurso da boa gestão será emplacado por esta figura representante da velha direita. O discurso da lei, da ordem, da moralidade, anticorrupção, Deus sabe lá o que mais. E a fake news vai estar na mão dos bolsonaristas, seja com Bolsonaro ou não. Qual é a narrativa possível para a esquerda? Essa é a questão. Porque a gente precisa entender que a gente vai ter que entregar uma mensagem para as pessoas ano que vem. Então o que que esta decisão de hoje oferece para nós a condição de rememorar a biografia do Lula que foi completamente deturpada desde o início das investigações desse sítio e desse apartamento lá de Guarujá. Então é fazer as pessoas confiarem no bom Lula. E o Lula é um cara que tem tudo para isso. Ele tem uma vida foi aí até grampeado ele foi e não encontraram nada. Então nós vamos ter que encontrar o conteúdo narrativo, ou seja, a história que a gente vai contar, como é que a gente vai apresentar isso para as pessoas, convencer as pessoas de que o Lula foi vítima de uma perseguição e apontar quais foram os perseguidores, o que eles representavam para a política brasileira. Entende? associar o Moro e tudo que ele significa e tudo que está em torno dele ao golpe de 2016 e depois à prisão do Lula e depois à eleição de Bolsonaro, fazendo com que as pessoas voltem a amar o Lula e a confiar no Lula. E aí a medida desta confiança vai depender muito de quais meios nós vamos utilizar para apresentar essas informações às pessoas. se a gente ficar contando com marqueteiro para o horário eleitoral, não vai dar certo. Não vai dar certo. A informação precisa chegar mais e melhor e pelas mesmas vias disponíveis para o Bolsonaro, que são essas redes de vizinhança e de proximidade que fazem parte do universo do WhatsApp e do Facebook, mas no Brasil principalmente do WhatsApp. Então, ou a gente começa rapidamente a partir de uma direção partidária e por isso que eu falei que a Glaze ali era importante porque caberá ao PT e aos seus aliados criarem essas redes. Implica comprar robô, fazer... Não, gente, é basicamente instruir o militante a criar grupos, a entrar em grupos, oferecer os memes prontos, as notícias, os vídeos, pensar a coisa não enquanto aquela formatação muito elegante e cara que a gente vê na propaganda eleitoral, mas muito mais de acordo com uma linguagem dessas novas redes que é a coisa parecer artesanal, feita em casa, rápida, é um trecho de uma coisa que vai ali com a ilustração, com memes, com música. E isso é fácil de fazer e é preciso que seja feito. Minha grande preocupação hoje é o PT e as forças de esquerda contarem apenas com os velhos veículos, televisão, rádio, site duro de internet, vídeo longo no YouTube para reapresentarem o Lula para a população brasileira, porque é basicamente isso. Vamos ter que retornar para 2010 e falar, gente, de lá para cá o que aconteceu foi isso e a justiça agora teve que dar o braço a torcer, porque a gente não pode transformar Gilmar Mendes em herói, esse pode ser outro erro, é muito mais isso, eles tiveram que dar o braço a torcer, eles tiveram que voltar e limpar a sujeira que eles fizeram nesse tempo todo sob o risco de condenar o país a ser governado por pelo menos mais quatro anos por uma trupe perversa de fascistas, não é? Agora é isso, Terezinha, arte do convencimento é a melhor forma de resgatar a verdadeira história, isso é um dom maravilhoso, quem vai convencer e como? é o que eu estou dizendo, criar a narrativa, nós temos a narrativa, nós temos a história, nós temos a história, nós temos, mas ela não pode passar de uma forma densa, dura e elegante demais, é o que eu estou dizendo, né? É o que eu acho, acho que é importantíssimo começar desde já, esmiuçar essa história e jogando-a por aqui e por ali, as lives são importantes, mas mais importante é aquele meme engraçado que aparece no WhatsApp, que resume a notícia de uma forma rápida e convincente, não é? Por quê? Porque ela vai chegar pela via do meu vizinho, do meu amigo, do meu pai, da minha irmã, né? Então, eu acho fundamental nesse momento, já agora, a gente criar essas redes e como se faz isso, eu não sou especialista, não sei dizer, mas eu sei que tem a ver com criar grupo no WhatsApp, espalhar notícias nos grupos, participar dos grupos de outras pessoas e criar essas redes e sair mandando meme, sair mandando notícia, áudio, né? de uma forma organizada, organizada, né? Que tenha ali um direcionamento que as pessoas possam receber, né? A mesma história contada de diferentes maneiras, sempre nesse... Eu estou sendo pragmático, eu não acho bom isso, não, eu sou um antropólogo, eu gosto das coisas bem complexificadas, mas eu sinto muito, não dá para ser e não vai dar para ser o programa eleitoral com música emocionante e aquelas imagens aéreas lindas, isso aí, isso aí criou e cria antipatia, as pessoas ao enxergarem poder econômico numa propaganda política, elas já se antipatizam, porque elas veem ali a velha, ó, de onde, né? Já cria desconfiança. É isso que eu tinha para falar hoje, eu estou muito feliz, é bom deixar claro, eu estou super feliz, porque uma decisão como essa dá ao Lula a condição de contar a sua história, né? Baseada nas decisões que foram feitas, mas não devemos heroificar e nem negligenciar o fator redes sociais, o fator meme e o fator grupos, né? Essas redes aí de espalhar notícias de forma rápida e bem coloquial, assim, né? Vamos deixar o fulaninho lá, o Santana, para o Ciro Gomes, que está dando um tiro no pé atrás do outro. Vocês sabem, já viram aqui que minha diversão é falar mal do Ciro Gomes, né? Eu tenho, assim, gozo, prazer em falar mal do Ciro Gomes. Eu estou tão aliviado que eu não vou ter que votar nesse cara ano que vem. É um alívio muito grande pra mim, não ter que votar nele num segundo turno. Feliz demais, sabe? Deixa o Ciro Gomes achar que ele está ganhando horrores de votos, fazendo takes em favela, criticando quem gostava de tomar sua cervejinha com picanha. Tem coisa mais antipopular do que isso? Uma tomada de vídeo super profissional, figurino, efeitos, palavrinhas aqui do lado e o cara criticar o churrasco com picanha e cerveja, gente. Está vendo? É isso que não cabe mais. Isso daí não. Deixa pra ele. Deixa lá. Vamos, vamos, vamos memetizar a coisa toda, viu? Era isso. Vamos celebrar. Vamos celebrar São João. Vamos dançar um forrozinho. Ninguém é de ferro. Todo mundo merece. E, principalmente, vamos estar com doidos, porque é um sentimento, né? A gente está aqui brincando, São João, mas não dá pra festejar São João com 507, 510 mil mortes, praticamente, né, gente? Não dá. Então, vamos fazer desse São João também um pouco de carnaval. Vamos tentar provocar, protestar por meio da nossa dança, não é? Eu acho que é impossível se divertir. Eu, pelo menos, não estou muito nessa vibe, mas eu compreendo e quero saber o que você fez, se você comeu feijão, se você tomou quentão. Me dá inveja aí, porque nem que eu quisesse, eu ia encontrar um quentão hoje pra tomar. Né, minha gente? Então, olha, fiquem com Deus. Muito bom que vocês estejam aqui. Acabei de falar um fiquem com Deus, mas pode ser fiquem com os deuses, com as deusas todas. e a gente se vê na próxima semana às oito horas, quinta-feira, informativo da Rede Liberdade aqui com o Murilo. Até lá, se liguem nas terças-feiras às oito horas com a Letícia e no sábado, fique atento que nós vamos ter a Hidelgar Angel sendo entrevistada pela Alexandrina, a nossa querida, e mais tarde vamos ter no sábado o Boteco da Rede Liberdade, tá bom? Então, é isso. A todo mundo, como se diz aqui em Portugal, um bom resto de semana, ou é melhor, um resto de boa semana, e até a semana que vem. Tchau, tchau! Tchau!